Bom dia, criança! Hoje nós resolvemos, né, atendendo a muitos pedidos a prolongar a data de encerramento, né, das vagas do curso. Então, agora a gente vai trazer essa campanha como um presente de Natal pra vocês, né? Muitos de vocês aí não conseguiram entrar, né, devido aí a um monte de coisas que acontecem, né, gente? Então, como agora é dezembro, último mês do ano, a gente resolveu dar mais uma chance pra vocês. Eu não consigo mais os 50% da Black, mas nós conversamos e nós resolvemos dar pra vocês 25%, isso mesmo, ó, 25% de desconto nas compras do curso. Mas vai ser por meio de cupom, porque eu não posso mais alterar o valor lá da plataforma, né, porque eles incentivam a gente fazer o Black, mas eu posso dar um cupom de desconto, tá, gente? Gente, a arte de fazer conservas, o curso de conservas vai ficar aberto até o dia 20 de dezembro, então não perca a data com 25% de desconto pra você. É só você digitar a palavra Natal no cupom que vocês vão ter esse desconto, tá? Daia, eu não consegui digitar. Tem um tutorial, a equipe vai tá toda aí pra te atender, tá bom? Então, se você tá assistindo esse vídeo no YouTube ou lá no Telegram, entra no grupo dos alunos ali, entra no grupo de WhatsApp, tá, pra você tirar mais informações sobre o curso. É a última chance de vocês entrarem, é a última chance deste ano, e não é clichê porque vai terminar o ano, não. Porque realmente eu estou empenhada em outro projeto, eu estou finalizando outro projeto, tá, a continuação. E agora, gente, vocês sabem muito bem que eu não tenho tempo, janeiro, fevereiro, eu tenho safra de uva, é aquela confusão. Então, eu não vou abrir vagas, é a última chance mesmo, vai demorar ainda pra nós abrir uma nova turma. Então, aproveita, é a última promoção do ano, é a última promoção das vagas. A partir de ali, o preço vai ficar normal, normalzinho, tá? Então, até o dia 20 de dezembro, cupom Natal, 25% de desconto pra você aproveitar. Até porque vocês, né, agora tem pagamento, tem décimo, então já é uma chance aí de vocês conseguirem concluir, entrar nessa turma maravilhosa, pegar o teu certificado de conclusão de curso de conservas, que vai te ajudar muito. Tem a apostila, tem a apostila de vendas, tem o grupo de WhatsApp, tem o grupo dos alunos do Telegram, aonde é bem focado, aonde a gente divide experiências na questão da conservação de conservas, conservação de alimentos, lá é um grupo focado de alunos, não tem nada além de alunos lá, tá? Espero você nessa última turma, ok? É mais uma chance pra você que não conseguiu, 25% é um excelente desconto, gente, então aproveite, aproveite, tá? A equipe tá aí, todas as dúvidas que você tiver, vai colocando aí pra nós que nós vamos ajudando você, tá bom?